A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o vencedor da Talvalho o vencedor da Talvalho o vencedor da Talvalho e dá um pouco mais prazer e a 3-3-2 e isso é o nosso depósito 1-2-3-1 na fronteira o chaleiro na segunda e o terceiro para o tempo é o outro e o outro e o outro e o outro eu recomendo o outro com o primeiro passo então aqui está o que está fazendo o que está fazendo o Ciberman o primeiro palco o terceiro é o Kultor Viteia que já está fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo é uma coisa interessante No final, o que o de la vida do ponto de vista? Que muita duro. Mas o que eu já fiz, eu a finalização, e óbvio, o que é? O que é? O que é? O que é? O que é nosso primo, o que é nosso no a vida de 2º? E aí. Vamos lá, vamos lá, milles sinaios. Vamos lá no final. A gente vai pegar o destino de arido. Vamos começar, vamos lá. Vamos ir para todos juntos. Vamos lá. Vamos lá.